A Paz do Senhor Jesus Graças a Deus, a Paz do Senhor Jesus, a todos que a partir de agora vai nos acompanhar. Começando aqui mais um programa, Jesus é a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe você que tem essa oportunidade juntamente comigo. Para a partir de agora nós meditarmos na Palavra de Deus. Pois bem-aventurado é aquele que medita na Palavra de Deus de dia e de noite. Isso está escrito no Salmo 1º, no versículo 2. Que é aquele que medita na sua Palavra, tem prazer na sua Palavra. Na sua lei medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada. Juntar o ribeiro de água. É o fruto da na estação própria, a folha no seca. Tudo que faz prospera. Então quem anda na Palavra de Deus e a meditando nela, isso se chama vigilância. Você meditar na Palavra de Deus. Que na verdade, nós precisamos, para andar na Palavra, para obedecer a Palavra, para andar em vigilância, nós precisamos meditar na Palavra. Porque toda hora acontece uma situação diferente. E nós precisamos nos basear, nos lembrar da Palavra, do que foi dito pelo Senhor Jesus, para que possa fugir do erro, do engano. Pois a Palavra de Deus é que nos diz o que está certo e o que está errado. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Então essa meditação traz aí essa vigilância. É como que você esteja vigiando para não errar. Vigiando para não sair do caminho, não sair da rota, não sair do alvo. Então, por isso dependemos da Palavra de Deus para a orientação. E trazer para nós esse poder de salvação. E quando se fala de salvação, é na trajetória da vida. Todos os dias. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece de algum assunto, de uma situação, você não erra naquele assunto lá, porque só se quiser. Porque você conhece, né? Se você não conhecer, você erra toda hora. Mas conhecendo, você vai errar se você bem entender. Porque você conhece. Você sabe que está errado ou que está certo. Então, aqui, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11. Aqui fala da ressurreição de Lázaro. Aquele homem que era amigo de Jesus. Jesus considerava ele como amigo à sua família. Tinha Marta, Maria e Lázaro. E ele disse, ali quando chamaram ele, que Lázaro estava doente. Ele passou dois dias ainda no lugar. Depois viajou mais dois dias para chegar no local. E quando chegou, ele já estava com quatro dias de morto. Então, ele se encontrou com Marta. Diz-lhe, pois, Marta, a Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tu, tudo quanto pedides a Deus, Deus o concederá. Versículo 23. Diz-lhe, Jesus. Teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24. Diz-lhe, Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus fala aqui, responde aqui no 25 e 26. E disse-lhe, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cresto tu nisso? Fez uma pergunta para ela. Tu acredita nisso? Então, veja aqui, Jesus está falando dessa vida natural e da vida espiritual. Nós precisamos entender que o mais importante para um homem, para um ser humano, é a vida espiritual. porque é a que vai permanecer. Porque, na verdade, essa aqui nós já perdemos ali no pecado de Adão. E nós recuperamos a vida se nós nos aproximarmos do Senhor. se nós verdadeiramente der ouvido às palavras de Deus. A orientação do Senhor, buscar nele a nossa própria vida. Então, tem uma recuperação, é de você voltar, tornar a Deus. se você se esforçar nisso e não valorizar essa vida que já está perdida, ainda que você lute e se empenhe de tudo enquanto é da tua força, usar toda a tua força, você não vai recuperar mais essa vida. Essa aqui é uma vida passageira. e Jesus disse que precisamos nascer de novo. É outra vida. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Disse Jesus a Nicodemus. Então, também, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta universal. Ele fala que nós precisamos nascer de novo, não de semente corruptível, não da semente ou de semente corruptível, mas da incorruptível. Da palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Então, tem esse homem que ele nasce da palavra. A palavra faz com que ele venha. Ou seja, quando você acredita na palavra de Deus, você nasceu. É um novo homem que vai ser alimentado pela palavra. Não vai ser alimentado por arroz e feijão. Então, veja que quando Jesus falou para a mulher samaritana, que ela falou daquela água que ele pediu para dar água para ele e ela questionou ali que ele não tinha com o que, como é que você vai pedir água para mim? Fez aquele questionamento e Jesus disse se você beber, eu não estou falando dessa água. Ele disse que daria água viva para ela, mas como é que você vai tirar para me dar água se não tem vasilho, aquela coisa toda? Jesus disse não estou falando dessa água aí. Dessa água, desse poço, tu beber, tu volta a ter sede. Mas da água que eu te der se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então, água, palavra de Deus, alimento da parte de Deus, palavra. Então, entenda aqui que Jesus está falando ao mesmo tempo que ele diz que ele é a ressurreição e a vida, quem é, quem crê nele, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando das duas coisas. é que ali ele estava falando que literalmente o rapaz lá estava morto no sentido físico, carnal. E ele ressuscitou ele. Mas só que se nós precisamos entender aqui se Lázaro ressuscitou dos mortos, estava morto ali, não é dos mortos, é no sentido de fisicamente ele reviveu. ele passou a comer feijão e arroz outra vez. Se ele não serviu a Jesus, que a gente acredita que sim, mas se ele se desviasse do caminho do Senhor, passasse a não crer mais no Senhor, ele perdeu, ele morreu espiritualmente. Jesus estava falando ressuscitou ele dessa morte física e se ele continuar acreditando em mim, ele também não morrerá espiritualmente, ele viverá para sempre, ele terá vida eterna. É isso aqui que ele diz nesse versículo 26. e todo aquele que vive, vive no sentido físico, ele está dizendo, e crê em mim, nunca morrerá. é isso aí. Jesus ele fala em outra parte aqui, nesse mesmo evangelho, dizendo que aquele que acredita nas palavras dele, nunca terá fome e nunca terá sede. É exatamente o alimento que alimenta para a vida eterna. então entenda que você tem essas duas vidas, não adianta você ter um Deus que é o mesmo Deus, claro, que ressuscitou Lázaro e fisicamente é o mesmo que salva, mas não adianta você se interessar por um Deus que cuida só do teu lado físico. Tem gente que corre atrás disso, se esforce e até recebe, porque Jesus ele diz que se tu busca nessa vida o que tu faz para Deus, tu faz de alguma forma para ser beneficiado nessa vida, então você recebe o galardão, já recebeu o galardão, você não mandou nada para o céu para a vida eterna, morreu, acabou, você recebeu aqui já. por isso que ele diz buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Se você tem o reino do céu e você está justificado pelo céu, tem a justiça contigo, então, tudo o que você fizer, aproveita o que eu falei agora há pouco do salmo primeiro, é que você, o que você fizer é agradável a Deus, que você está fazendo diretamente para Deus, em primeiro lugar, para o Senhor, então, o resultado disso aí te traz vida eterna e aqui, se Deus te dá a vida eterna, te justifica para a vida eterna, te justifica diante do pecado, você é justificado, você é pago as suas dívidas, imagina fisicamente que isso aqui para Deus é nada, se você consegue ser aprovado no céu, você vai ficar reprovado na terra? Mas quando? A terra foi dada para nós, Deus fez a terra, também criou todas as coisas, animais com tudo, depois criou o homem e deu ao homem toda a liderança da terra para conduzir a terra, ele deu para Adão para ele lavrar e guardar a terra. Esse guardar foi que ele não guardou, aí que foi o erro, ele não guardou, Deus fez só uma pequena exigência para ele e essa exigência, essa aliança ele quebrou, e aí ele entregou na mão do inimigo, aí ficou esse rolo todo aí, perdemos a vida, nos desligamos de Deus quando Adão pecou. Então, nós precisamos dessa luta para religar, essa batalha para voltar a galgar a vida. Mas, quando você é justificado, eu volto a dizer, quando você é aprovado por Deus no céu, a terra já foi dada para você. Quando você é aprovado por Deus no céu, o inimigo não tem direito nas coisas da terra tua, não. A única coisa que ele vai ter é essa questão aí do pecado que habita em ti, esse direito na carne, de matar tua carne, de envelhecer, de muitas vezes uma enfermidade, uma coisa, essa luta que vai ter contra o pecado, mas com certeza não prejudica a tua vida eterna. Então, o melhor de Deus você vai ter quando você busca primeiro a tua vida eterna. É isso que eu quero dizer. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se Deus aprovar ele na terra. Ele ficar ali buscando, pedindo para Deus só as coisas terrenas e ele morrer e ir para o inferno. O que adiantou? Como o próprio Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Então, veja que se faz necessário a gente ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. E assim você será como uma ave plantada junto ao ribeiro de água. Então, veja que ele está todo o tempo abastecido, alimentado, protegido pelo Senhor. Dá o fruto na estação própria. Parece que o homem é sempre insatisfeito. Se uma mulher tem o cabelo liso, ela quer o cabelo cacheado. Se tem o cabelo cacheado, ela quer lisa. É assim. O homem também. Se é moreno, quer ser branco. Se é branco, quer ser moreno. O homem é insatisfeito com ele mesmo. Contudo, a Bíblia mesmo diz, Salomão fala isso em Provérbio, dizendo dessa insatisfação do homem. O coração do homem nunca preenche. Ele sempre está querendo alguma coisa ou até murmurando, dizendo que precisando de alguma coisa. Quando ele vai ver, ele não está precisando de nada. Até no sentido de por que comer demais é pecado. Porque é para comer só para sobreviver, não é para adoecer. mas o homem ele é insatisfeito, ele é guloso. Então, isso já está na carne, a natureza da carne, a natureza pecaminosa, uma natureza que te traz a insatisfação. Já quando você tem Deus na vida, você controla isso, pelo poder de Deus. quando você busca de todo o coração ter prazer mesmo na lei do Senhor, você vai entender isso, que você está dando fruto na estação própria, o fruto certo, correto, não está precisando de nada mais. Porque Deus faz você entender isso e se satisfazer com isso. Isso se chama paz. Por que que diz que nenhum murmurador reclamam nenhum que gosta de reclamar é do reino do céu. É como que você esteja dando as coisas para uma pessoa todos os dias e ele falando mal de ti, dizendo que não dá nada. É como que seja assim. Então, com Deus, você tem que ser grato ao Senhor. E se eu for ingrato dessa forma, eu não vou ter aprovação de Deus na minha vida. Então, veja aqui o que Marta estava entendendo aqui quando ela diz que o irmão dela ia ressuscitar na última ressurreição. Na ressurreição do último dia, que é. Não é a última ressurreição, não. Está errado aqui. na ressurreição do último dia, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja. Eles eram crentes, ela acreditava nisso, que Jesus tinha poder, ela mesmo falou, eu sei que tudo que o Senhor pedir do Pai, de Deus, ele vai conceder, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia, não é? Mas Jesus, ele retrucou isso aí. não, teu irmão vai reviver e se ele continuar sendo crente, acreditando em mim, andando na minha palavra, ele nunca mais morrerá. Mas é no sentido espiritual. Então, precisamos entender que o Senhor Jesus, ele quer verdadeiramente nos dar a vida eterna. Precisamos compreender que nós vivemos na escuridão, não é? Não podemos permanecer nisso, como Jesus diz aqui, o Evangelho segundo escreveu João, que nós estamos aqui, capítulo 14, ou capítulo 12, o versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Então, é não permanecer, uma coisa que, quando usamos essa palavra permanecer, é porque já está. nós andamos nas trevas. O homem sem Deus, ele tropeça ao meio-dia, a Bíblia diz. Nós andamos sem entender as coisas, sem compreender as coisas, sem ver no sentido espiritual, no sentido eterno, no sentido de vida eterna. Mas, quando nós acreditamos no Senhor, ele clareia. a nossa mente. E aí, nós saímos das trevas. E eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, não vim para julgar, o julgamento é depois, ele está como advogado. Nós precisamos entender isso aqui, Jesus hoje está como salvador. Ele está aqui, estava naquela época e deixou tudo escrito aqui para nós, os apóstolos e de lá até hoje vem os ensinamentos do Senhor, levantou apóstolos, profetas e evangelistas e pastores e doutores até hoje. Ele mesmo deu essas pessoas para nos ensinar até hoje para nos tirar das trevas, nos tirar do rudimento daquilo daquilo que não entendemos para passar a entender, a compreender, a acreditar. Aí está essa luta, essa batalha com o homem. Mas ele não julga. É isso que ele está dizendo aqui. Agora o que ele vai prosseguir falando aqui. 47 diz que não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. No último dia. Então, essa palavra você vai ser julgado lá no último dia. Você não andou na palavra. Não é aqui agora. É o caso que a Marta falou ali para ele dizendo eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É exatamente no arrebatamento da igreja. Mas ele aqui está dizendo que nesse dia é que vai ser o julgamento, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, veja quando Deus fala ali através de Malaquias, capítulo 3, versículo, 17, quando ele diz e serais para mim particular tesouro. Ele está falando daqueles que temem ao Senhor, que fala com seu companheiro, o Senhor ouve, atenta para suas conversas. Então, ele diz naquele dia serais para mim particular tesouro. Naquele dia particular tesouro. popá-lo-ei como homem poupa o filho a quem o serve. No versículo 18, ele diz e aí vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então, a diferença não é agora, porque agora não está sendo julgado. não vai ser julgado naquele dia. Se você andar na palavra hoje, você vai dormir com Jesus e naquele dia a palavra te salvará. Você está salvo, você está seguro, está justificado, mas se não, a mesma palavra te condenará. porque você não quis um conselho, é por isso. Então, veja que através da palavra que nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Os mandamentos ele recebeu do pai dele, ou seja, as palavras são do reino do céu, porque ele mesmo está falando aqui. Ele estava falando pessoalmente, ele estava em carne. Não, estou falando aqui do meu pai, do mesmo jeito que estou dizendo aqui, não estou falando de mim, estou falando da Bíblia, do que Deus falou. Versículo 50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Não tem outro jeito de achar a vida se não for nos mandamentos do Senhor, na palavra dele. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o pai me tem dito. é isso aí. Então, precisamos aqui buscar no Senhor e entender que através do Espírito Santo nós somos guiados. Ele diz aqui em João capítulo 14 e o versículo 25, tenho vos dito isso estando ainda convosco. É o que eu acabei de falar agora. Ele estava presente, ele estava como homem ali, pregando a palavra. Estou falando o que o pai mandou falar. Ele diz no versículo 11 do capítulo 3 de João aqui, ele fala Nicodemos, ou eu falo, nós falamos do que ouvimos e testificamos do que vimos. Mas vós não aceitais o nosso testemunho, ou seja, eu ouvi e vi. Ele está dizendo isso, que eu estava no céu com o pai e continuava ali com o pai, porque é crente, ele era o próprio Deus encarnado, ele era o próprio Deus que se fez homem. Então, ele disse, nós falamos do que ouvimos e testificamos do que vimos e vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, veja aqui, quando ele fala ali que eu estou falando daquilo, dos mandamentos do meu pai, eu estou falando de mim mesmo, como homem, estou falando como Deus, como Deus falou, para falar. Então, aqui ele está dizendo, tenho dito isso, estando ainda convosco. Estou aqui. Versículo 26 do capítulo 14 aqui. Mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, não tem como você lembrar das coisas de Deus, você entender as coisas de Deus se não for através do Espírito Santo. Se for de você mesmo, você não compreende. Pelo natural, o homem não compreende as coisas de Deus, porque você não vê, você não compreende, porque é sobrenatural, ela não é física, palpável, de maneira que você enxergue, que a tua mente consiga alcançar isso, a compreender. Então, por que que diz que é para crer? Não é para compreender, ter explicação humana, não, é espiritual. Então, uma coisa que define isso aí, que mais explica melhor, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15, quando Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural. O que é natural? É uma coisa que não tem mistura com outra coisa, não tem ajuda de nada, está natural. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. e nem pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. Então, não é humanamente, fisicamente, é espiritualmente, aí ela não pode entender, é mesmo. Parece que ela é doidice. Agora, quando você, pela fé, pela crença, você aceita isso, entende que é verdade. Prosseguindo, versículo 15, diz, mas quem é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém discernido. Então, você tem que entrar para o mundo espiritual, para você começar a compreender essas coisas. Para isso, você tem que estar com o Espírito de Deus na vida. Porque, senão, você não vai entender. Então, aqui, João, capítulo 14, versículo 25, 26, que eu li agora, voltando um pouco aqui, no versículo 15, no capítulo 14, olha o que diz aqui, se me amartes, se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, que consolador é esse? Já falei uma vez aqui, mas, de novo, falando outra vez, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, mas, vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Em quem? quem acredita. Só vai estar em quem acredita. E o que é acreditar em Deus? É você confessar isso. Você confessar que acredita. e aí, todo mundo, depois que você confessar, todo mundo vai espiar para ti. Todo mundo, no sentido, as pessoas vão olhar para você se você está fazendo conforme a Bíblia diz mesmo. Os olhos das pessoas vão ficar afito em ti. Não é uma questão de controlar você. Quem vai controlar é Deus, quem vai controlar é o Espírito Santo, mas é no sentido de você vai ser um testemunho do Senhor. Então, por isso, os olhos das pessoas vão ficar em ti. Você vê que a pessoa que, às vezes, nem serve a Deus, mas, quando um crente erra, eles apontam. Ah, diz que é crente e faz isso. mas, aí, uma pessoa que não obedece a Deus, ele não tem nem o que apontar para um crente. Ele não entende. Parece loucura. Porque, se eu, sendo crente, acreditando no Senhor, andando conforme a sua palavra, conforme a sua orientação, fazendo o que Jesus está mandando, conforme o Espírito Santo me revela, se eu só acredito, eu não compreendo, não tenho explicação, eu não tenho domínio de mim mesmo, como é que outro de fora lá vai entender o que o Espírito diz para mim? Então, é preciso que as pessoas, a gente que anda com o Senhor, não pode estar olhando para um lado e outro, se embaraçando com as coisas, desse mundo, nós precisamos prosseguir para o alvo, essa carreira que nos está proposta, como diz o escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós, portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, o que é isso? nós já temos testemunho já suficiente para acreditar, não é isso que ele está dizendo? Corramos, deixamos todo o embaraço e pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, para o lugar certo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, está no versículo 2, então aqui, veja aí que Jesus está dizendo aqui que é esse Espírito da verdade que vai nos fazer lembrar, que vai me convencer do erro, se eu estou certo ou estou errado, se eu estiver errado, ele me convence e eu pedir perdão, eu me arrepender, se eu estiver certo, ele me incentiva a eu continuar certo, continuar fazendo, então veja que Deus, às vezes, ele permite tanta coisa ao ser humano, hoje está em momentos difíceis no mundo, porque pela rebeldia do homem, e Deus às vezes lhe coloca líderes para liderar uma nação, para liderar certas, certas, coloca em cargo de liderança em certos lugares, empresa e Estado e tudo, por rebeldia das pessoas, que é para verdadeiramente, de alguma forma, resultar em salvação, resultar em arrependimento, você vê um grande exemplo, foi Saúl, é Deus, ele estava indo bem os juízes ali, principalmente Samuel, que era o juiz na época ali, juiz, profeta e sacerdote, conduzindo Israel bem, mas aí pediram um rei, para Deus, ou seja, falaram para Samuel, Samuel se entristeceu muito, porque eles pediram um rei como tinha as outras nações, não, nós queremos um rei, nós não queremos ser conduzidos por juiz, sacerdote, profeta, conversa fiada, não, nós queremos um rei igual os outros do mundo, Samuel se entristeceu e foi orar a Deus e Deus disse para ele, não, eles não rejeitaram tu, rejeitaram foi eu, agora tu diz para eles a verdade e depois arruma um rei para eles, vou te mostrar, não, e Deus disse para ele falar a verdade para eles, o que ia acontecer com eles, eles escolhendo um rei, que ele ia colocar os filhos deles como escravo e escravizar os filhos deles, falou tudo o que Deus mandou falar, não, mas não tem problema não, nós queremos assim mesmo, aí ele pegou um homem sensato, e colocou como rei, mas como ele estava físico, no sentido natural, pedindo natural aquilo que eles não sabiam, aquilo que eles não entendiam, eles pediram, e não tiveram nem aí com Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus, que se Deus é com nós, quem será contra nós? Nós precisamos estar do lado de Deus, a favor da vontade de Deus, mas eles não tiveram nem aí, pediram um sentido natural, mesmo um rei, para reinar sobre eles, aí Deus pegou, deu um natural mesmo para eles, quando você vai ver Saúl, a Bíblia diz que ele era formoso, ele era bonito, fisicamente, e ele era grande, a Bíblia diz que ele sobressaía dos maiores homens de Israel, o maior dava no ombro dele, ou seja, ele era grande, fisicamente, e era bonito, perfeito, fisicamente, ou seja, para o natural estava joia, perfeito, mas espiritualmente, não prestava para nada, então, eu entendo, não adianta você ir pelo natural, porque vai dar errado, e Deus permitiu ali, eles sofreram na mão de Saúl, então, veja que depois, Deus prometeu, antes e depois, cumpriu com a sua palavra, depois de, vem daí, veio Davi, homem segundo o coração de Deus, Deus foi adorado na terra, e cresceu Israel como nunca, depois ficou Salomão, aí cresceu mesmo, Salomão, homem sábio, dado por Deus a sabedoria, depois veio Roboão, filho de, de, Salomão, mas, teve uma promessa, mesmo no reinado, de Salomão, para Jeroboão, esse Jeroboão, depois, da rebeldia do filho de Salomão, que ficou, contra o povo, no julgo pesado, que eu não vou falar, até falei no, no programa passado, que por culpa dele, rebeldia de Roboão, filho de Salomão, Deus entregou dez tribos para Jeroboão, o homem errado também, mas também, pela, assim, é aquela coisa, ainda que exista, uma opressão, opressão, assim, ou seja, é uma opressão, vem aí, uma perseguição, sendo da parte de Deus, no lado de Deus, ele precisa vencer isso, sem sair, do lado de Deus, saiu dez tribos, se desligaram, de Judá, ali, mas, para perder o contato com Deus, vieram voltar, depois, do cativeiro, da Babilônia, que se uniram outra vez, mas, durante esse período, não teve um rei, que prestasse para nada, desse lado, das dez tribos, dessas dez tribos rebeldes, e se desligaram, apesar, de ter sido, uma certa culpa, do rei, do robô, mas, mesmo assim, é para você suportar, deixa com Deus, então, a gente tem que aprender, isso aqui, que se a luta, vem, com Deus, mas, você tem que permanecer, do lado de Deus, não era para se desligar, ali, as dez tribos, ficar Judá e Israel, não, pois, sofreram demais, na mão desses reis, até, vinha ali, o cativeiro, depois, de setenta anos, voltava, merrequinha ali, se juntaram, de novo, vieram até Cristo, mas, também, você vai ver, por exemplo, para dar exemplo, para nós, que nós, tem que, sempre suportar, essas coisas, e, saber que, no meio de nós, existe, os salvos, e os não salvos, os que, temem a Deus, e aqueles que, estão, não temem, ele está ali, o trigo, e o joio, sempre vai ter, para exemplo, disso, o próprio, Jesus, ele escolheu, doze, um, era um, diabo, quem disse, foi ele, não é, eu estou dizendo, ele que disse, ele escolheu, Judas, Cariote, já sabendo, colocou ele, deu um exemplo, de ser um líder, ali, sendo um tesoureiro, guardando o dinheiro, então, um homem, que não tinha, salvação, que não optou, por salvação, ele optou, pelas coisas, serrenas, então, veja aí, que Deus, ele sempre coloca, no meio da gente, para a gente, saber, que sempre, vai existir, o mal, do teu lado, mas, você não pode, tomar, por exemplo, isso aí, e tem inveja, de sair, quando a gente, vai ver, o salmo 37, versículo 1, Davi, fala isso aí, não tenha invejas, deixa eu ver aqui, eu não vou saber dizer direito, agora, eu não estou, me lembrando direitinho aqui, mas, olha o que ele diz aqui, para a gente, não ter inveja, dos malfeitores, daqueles, que praticam a iniquidade, né, então, para a gente, não se indignar, né, não se digne, por causa, dos malfeitores, nem tenha inveja, dos que praticam a iniquidade, eu tanto, não posso, ter inveja, mas, também, não me indignar, porque, vai existir, eu tenho que, já estar certo, disso, que, vai ter, malfeitores, ali, que, se eu, encher meu coração, nesse negócio, aí, eu me raivar, eu perdo, minha salvação, então, você vai vendo, isso aí, quando você vai ver, também, o Salmo 73, de Asaf, na época de Davi, também, ele, também, teve inveja, dos ímpios, e, quase, que, se desvia, do caminho do Senhor, ele disse, foi uma luta, para voltar, para estabelecer, sua santidade, ali, com Deus, né, porque, ele, tinha inveja, começou, prestar atenção, naquele, que, que, andava, desconcertado, com Deus, e, se dando bem, e, começou, ficar, com inveja, então, nós, precisamos, andar, com o Senhor, sabendo, de que, Deus, permite, isso mesmo, permite, que, as pessoas, é, estejam, no meio, de nós, e, a gente, sabe, que, agora, depois, de Jesus, que, nós, temos, que, adorar, Espírito, e, em verdade, Deus, ele, está, no meio, de nós, e, dentro, daquele, que, quer, que, aceita, ser, o templo, do Espírito Santo, se, não for, se, não quiser, ele, fica aqui, está aqui, disponível, então, ele, disse, eu, vou, andar, no meio, de vós, e, dentro, de vós, e, vocês, sereis, meus, filhos, e, minhas, filhas, e, eu, serei, o, vosso, Deus, aí, é, nós, que, devemos, escolher, ele, no meio, de nós, ele, está, mas, não, de todos, não, está, dentro, de, alguns, que, aceitam, essa, convivência, com o Senhor, né, é, isso, aí, que, Deus, vem, abençoar, grandemente, nós, vamos, orar, agradecendo o Senhor, por essa rica oportunidade, que, tem, nos, dado, de, louvar, bendizer, o nome do Senhor, como diz o salmista, bendiz, o minha alma, ao Senhor, e, tudo, que, há em mim, bendiga, o seu santo, nome, é, aí, nós, precisamos, em tudo, dar graças a Deus, Paulo, diz isso, aos Tessalonicenses, em tudo, dai graça, é, então, isso, aí, que, precisamos, fazer, assim, né, vamos orar, santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela Tua Palavra, pela oportunidade, que tem nos dado, meu Deus, de estar aqui, mais uma vez, com mais esse programa, que o Senhor, venha abençoar, todos aqueles telespectadores, que estão nos assistindo, meu Deus, ajuda essas pessoas, a compreenderem, meu Senhor, a ter simplicidade, humildade, mansidão, para que possa, absorver do Senhor, se aproximar do Senhor, e assim, se aproximar da Tua santidade, da Tua justiça, e assim, ser armado, com as armaduras de Deus, para lutar contra as astutas ciladas, do inimigo, abençoa essas pessoas, capacita, dando saúde, dando vigor, dando prosperidade, a cada um, dando, meu Deus, a sabedoria e a inteligência, ser com eles, em tudo, em tudo, damos graça, meu Deus, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e amém.